Jornal da Manhã 3, 9, 4, 2, 2, 1 E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2, 1, 3, 9, 22, 30 Olá, bom dia pra você, acompanha o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos Hoje é quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 Hoje é o dia do reservista Vivemos a primavera brasileira Em São José dos Campos faz agora 20 graus Assista ao Jornal da Manhã ao Vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos O Ministério da Saúde informou ontem ao Supremo Tribunal Federal que o governo prevê iniciar a vacinação efetiva da população contra a Covid-19 em até cinco dias após o registro ou autorização das doses pela Anvisa e a entrega dos primeiros lotes De acordo com o documento, a vacinação no Brasil deve ser concluída em 16 meses, 4 meses para vacinar todos os grupos prioritários e em seguida 12 meses para imunizar a população em geral Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã Governo Federal propõe salário mínimo de 1.088 reais em 2021 Confas prorroga convênio de ICMS para aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias Prêmio de 2 milhões de reais da nota fiscal paulista vai para consumidor de Pindamonhangaba Defesa Civil alerta para possibilidade de temporais na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte Isenção de OF volta a valer e crédito fica mais barato Presidente Bolsonaro reconhece Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos Morre o comentarista esportivo Orlando Duarte, vítima da Covid-19 Palmeiras vence e se classifica para a semifinal da Libertadores E agora as manchetes de Alexandre Garcia Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre a eleição de Biden, enfim e a mensagem de Bolsonaro para Biden Vou falar também sobre a necessidade de o paciente que quiser a vacina da Pfizer assumir responsabilidade, porque a Pfizer diz que não assume as responsabilidades E uma nota da Sociedade Brasileira de Infectologia que diz que não é para usar esses medicamentos do tratamento precoce e sim analgésico Foi contestada pelo Ministério Público que trata da tutela coletiva Tem cinco dias para explicar a nota Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário Ouça também o Jornal da Manhã pela internet Acesse jovempansjc.com.br Ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos Disponível para Android e também iPhone Ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos Está no ar O Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos Sete horas nove minutos Repita Sete nove O governo propôs ao Congresso fixar o salário mínimo em mil e oitenta e oito reais em dois mil e vinte e um A previsão consta da nova versão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO Que define as bases do orçamento encaminhada ontem a um legislativo Também fixou em duzentos e quarenta e sete bilhões de reais a meta de déficit das contas públicas para o ano que vem O valor do salário mínimo é vinte e um reais maior que o proposto em agosto Quando o Ministério da Economia divulgou a proposta orçamentária para o ano que vem O aumento se deve à revisão da projeção para a inflação medida pelo INPC O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, atendendo a solicitação da Secretaria de Produtos de Defesa, CEPROD, do Ministério da Defesa, aprovou a prorrogação da isenção fiscal relativa ao convênio ICMS A iniciativa dispõe sobre a concessão de redução de base de cálculo do imposto Sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação nas saídas de aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias O convênio venceria no dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte Caso não fosse prorrogado, a incidência do ICMS sobre os produtos seria de entre dezessete e dezoito por cento, dependendo do estado A medida será benéfica aos órgãos de governo, Forças Armadas e às empresas da Base Industrial de Defesa, BID A iniciativa ainda pode ser prorrogada novamente, o que será definido em reunião extraordinária do CONFAS em fevereiro de dois mil e vinte e um Estradas Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito lento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos São pelo menos três pontos por ali, tem lentidão no duzentos e oito na pista expressa e também no duzentos e dezessete e duzentos e vinte e nove na pista marginal Os três pontos aí na altura de Guarulhos por causa do excesso de veículos nesta manhã Rodovia Ailton Sena também já segue com trânsito lento no sentido capital neste momento A lentidão também na altura de Guarulhos vai ali do quilômetro vinte e três até o quilômetro dezoito Também por causa do excesso de veículos Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas Ambas seguem com situação bastante semelhante neste momento Trânsito flui bem, ótima visibilidade, a gente tem sol praticamente toda a extensão aí das duas rodovias A Tamoios, que liga São José a Caraguá, no trecho de Planalto tem trânsito livre Mas ainda tem tempo nublado e alguns pontos isolados ali com neblina No trecho de Serra, tempo bom e trânsito livre também Apenas no trecho de Serra, por conta das obras de duplicação das pistas, tem pare e siga neste momento Sete horas doze minutos Repita Sete e doze Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos Oferecimento Leite Copper Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper Dois um três nove vinte e dois trinta E assistência médica Policlin Saúde Preços especiais para atender novas empresas Solicite sua proposta Ligue doze três nove quatro dois dois mil Sete horas dezesseis minutos Repita Sete dezesseis O sorteio de dezembro do programa da Nota Fiscal Paulista Contemplou um morador de Pindamonhangaba Que concorreu com treze bilhetes eletrônicos Em comemoração ao mês de Natal O prêmio principal foi multiplicado por dois Então o consumidor levará para casa dois milhões de reais Nesta edição foram sorteados também outros quatro prêmios No valor de quinhentos mil reais Distribuídos a dois consumidores de São Bernardo do Campo Um de Cotia, um de São Paulo Morreu ontem em São Paulo o comentarista esportivo Orlando Duarte De oitenta e oito anos Ele estava internado em decorrência da Covid-19 Nascido em Rancharia Interior de São Paulo Orlando Duarte trabalhou na Globo, TV Cultura, SBT, Band e Gazeta Além das rádios Jovem Pan, Trianon, Gazeta e Bandeirantes Foi também colunista de diversos jornais Além de ter escrito trinta e quatro livros sobre esportes Conhecido como o Eclético Orlando Duarte trabalhou na cobertura de catorze Copas do Mundo E dez Jogos Olímpicos Desde o ano passado ele lutava contra o Alzheimer Agora sete e dezessete Repita Sete e dezessete Quase a metade dos consumidores vai se presentear no Natal O gasto médio será de aproximadamente cento e sessenta e três reais Comprar um presente de Natal para si mesmo É a intenção de quarenta e seis por cento dos brasileiros O percentual corresponde a setenta e dois milhões de pessoas E embora pareça alto É dezenove pontos percentuais Inferior ao do mesmo período de dois mil e dezenove No ano passado Sessenta e cinco por cento dos consumidores Pretendiam se presentear no fim do ano Os números são de pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas E do Serviço de Proteção ao Crédito Em parceria com a Offerwise Pesquisas Realizada nas capitais do país O levantamento mostra que por causa da crise econômica Gerada pela pandemia Este ano as pessoas estão mais cautelosas em relação às compras Entre os que pretendem adquirir algo para si mesmos Quarenta e quatro por cento Afirmam que farão isso porque precisam de algum produto Outros trinta e nove por cento Acreditam que merecem uma recompensa Por terem trabalhado tanto em dois mil e vinte E para quinze por cento O Natal é somente um pretexto para comprar Alguns dos itens mais desejados por esses consumidores São roupas, calçados, perfumes e cosméticos Acessórios, smartphones e livros De acordo com a pesquisa O gasto médio será de cento e sessenta e três reais Da Rádio 2, siga Eich Maier Centenas de pessoas vestidas de verde, azul e amarelo Se aglomeraram ontem Muitas delas sem máscara Para participar da inauguração da Torre do Relógio Da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo Se a gespe com o presidente Jair Bolsonaro O presidente afirmou que não vai deixar que ratos sucateiem E privatizem o Entreposto Em referência a projeto do governo estadual Que tenta transferir a administração da CEA GESP Para empresas privadas Na semana passada o presidente da CEA GESP Coronel da Reserva da PM de São Paulo Ricardo Melo Araújo Enviou um convite a permissionários Funcionários, políticos e autoridades paulistas Para que usassem as cores da bandeira brasileira Durante a visita do presidente ao Entreposto Do lado de fora da CEA GESP Um grupo de manifestantes contrários a Bolsonaro Pedia vacina já Impressionante, né? Para que isso, né? Chama que tem rato lá E o Dora respondeu, né, Giovana? Respondeu ao presidente Jair Bolsonaro Dizendo que a privatização, na verdade Foi proposto Foi uma proposta do governo federal Então, portanto Segundo ele, ratos Estão no governo federal E precisa disso, hein, Lóia? Fala sério, né? Acho que a gente perde muito tempo O tipo de coisa, né? O Brasil precisando de bons governos De desenvolvimento De vacina E vem presidente e governador Trocar farbas em público, né? Para que isso, né? E adivinha para quem que sobra? É, para o povo, né? Porque os governadores Os presidentes Enfim, as autoridades Ficam se digladiando Ou degladiando E a gente, o povo É que toma na cabeça, né? A gente que vai pagar essa conta De qualquer jeito, né? Gente, as imagens Da população No CEA GESP ontem Nem que todo mundo sem máscara, né? Maioria Há poucos tinham Eu vim aqui dos crianças Com máscara e tal Mas era muita gente Muita gente Muita gente Então vocês imaginem Poderia melhorar essa imagem, né? É ruim, né? Para o Brasil Daqui a dois anos A gente vai ter eleições presidenciais Eleição presidencial Quero ver o que vai acontecer, viu? Que realmente No ponto que está Não dá para ficar mais, né? Está muito ruim A hora 7h21 Repita 7h21 Jornal da Manhã Edição Regional São José dos Campos Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde Preços especiais Para atender Novas empresas Solicite sua proposta Ligue 12 3942 2000 E Leite Copper Você encontra Nos pontos de venda Ou no serviço domiciliar Copper 2139 2230 Agora 7h24 Repita 7h24 No Jornal da Manhã Tempo e temperatura E nesta quarta-feira A previsão é de presença de sol Durante boa parte do dia Temperaturas elevadas Em toda a região E pancadas de chuva Concentradas Entre a tarde e a noite Novamente Com potencial para temporais isolados Em São José dos Campos E Jacareí A máxima hoje Deve ficar em torno De 30 graus Neste momento A temperatura é de 21 graus Até o final do ano Fica mais barato Para os brasileiros Obterem crédito Isso porque Volta a valer Nesse período A isenção do imposto Sobre operações financeiras E OF Incidente sobre essas operações A alíquota original De 3% Foi zerada em abril Para ajudar a mitigar Os impactos Da pandemia do coronavírus Sobre a economia A medida que inicialmente Deveria valer Por 3 meses Foi sendo prorrogada Na última prorrogação Foi estabelecido Prazo até 31 de dezembro Com o IOF zerado E juros em queda Os últimos meses Viram uma forte expansão Do crédito no país Segundo a Federação Brasileira De Bancos Febraban Os bancos brasileiros Concederam mais de 2 trilhões e meio de reais Em crédito No período de março A 23 de outubro Incluindo novas operações Renovações e prorrogações De contratos A Defesa Civil Estadual Emitiu um comunicado Em que alerta Para a previsão De chuvas De forte intensidade Até sábado Na região metropolitana Do Vale do Paraíba E no litoral norte De acordo com os órgãos Chuvas podem ter Momentos mais severos Seguidas por raios E rajadas de vento O fenômeno é previsto Para todas as regiões Do estado Mas em algumas Com mais ou menos força Na RM Vale A intensidade do temporal Prevista É a maior Acima de 100 milímetros No litoral norte Deve ficar entre 70 e 100 milímetros Índices também Considerados altos E ontem O raio tingiu aqui Uma área de lazer Em São José dos Campos No bairro dos Freitas E essa área de lazer É no condomínio Aqui em São José dos Campos E ninguém ficou ferido Felizmente Não ficou incêndio No local A cobertura do local Claro era de palha Ninguém ficou ferido Repito Felizmente A cidade de Jacareí Recebeu o prêmio Parcerias municipais Do governo do estado De São Paulo Na última segunda-feira Por ter o melhor Desempenho entre as cidades Com mais de 100 mil habitantes Na universalização Do acesso A educação infantil No total 21 municípios Foram premiados Por terem obtido Melhores desempenhos Dentro de desafios Propostos pelo programa Nas áreas da saúde Educação E segurança pública O prefeito Isaia Santana E a secretária de educação De Jacareí Maria Tereza Estiveram presentes No evento Que aconteceu No Palácio dos Bandeirantes O programa Parcerias municipais Foi lançado em agosto De 2019 Com o objetivo De intensificar A cooperação Entre o estado E os municípios paulistas De forma A incrementar A execução Das políticas públicas Localmente O abono salarial 2020-2021 Já está liberado Para os trabalhadores Com direito ao benefício Nascidos em dezembro Este é o último lote do ano Para os trabalhadores Que não são correntistas Da Caixa O dinheiro foi depositado Em poupança social digital Que pode ser movimentada Pelo aplicativo Caixa Tem Para quem já tem conta na Caixa Os créditos serão realizados Nas contas existentes E os valores Poderão ser movimentados Com a utilização Do cartão da conta Internet Bank Ou aplicativo O valor do abono salarial Varia de R$ 88 A R$ 1.045 De acordo Com a quantidade De meses Trabalhados Durante o ano Base 2019 O presidente Jair Bolsonaro Emitiu ontem Mensagem oficial Em que Cumprimenta O presidente Eleito Dos Estados Unidos Joe Biden O comunicado O comunicado Ocorreu um dia Depois da votação Do colégio eleitoral Que confirmou A eleição Do democrata Como próximo Presidente norte-americano E cinco semanas Após o encerramento Das eleições Com base nos resultados Da votação De novembro Biden obteve 306 votos Do colégio eleitoral Contra 232 Do republicano E atual presidente Donald Trump Joe Biden E sua companheira De chapa Camila Harris Toma um posse No dia 20 de janeiro Para um mandato Para um mandato De quatro anos A Secretaria Da Fazenda E Planejamento Do Estado De São Paulo Transferiu ontem 379 milhões De reais Em repasses De ICMS Para os municípios Paulistas O depósito Feito pela Secretaria Da Fazenda E Planejamento É referente Ao montante Arrecadado No período De 7 A 11 De dezembro Os valores Correspondem A 25% Da arrecadação Do imposto Que são distribuídos As administrações Municipais Com base Na aplicação Do índice De participação Dos municípios IPM Definido Para cada cidade Os municípios Já haviam recebido 566 milhões De reais No repasse anterior Com os depósitos Efetuados ontem O valor acumulado Distribuído As prefeituras Em dezembro Sobe para 945 milhões De reais O índice De desenvolvimento Humano IDH Do Brasil Apresentou Pequeno avanço Em 2019 Apontam Dados Divulgados Ontem Pelo Programa Das Nações Unidas Para o Desenvolvimento PNUD O índice Passou De 0,762 Em 2018 Para 0,765 No ano passado O que representa Crescimento De 0,39% No entanto Mesmo com a alta O país Perdeu Cinco posições No ranking Global Da taxa Saindo Da colocação 79 Para 84 Entre 189 Nações Avaliadas No geral Quanto mais Mais próximo De 1 Melhor É considerado Desenvolvimento Humano De um País São considerados Três critérios Para o cálculo Expectativa De vida Anos Previstos E média De anos De escolaridade E renda Nacional Percata Atualmente A Noruega É a nação Mais desenvolvida Nesse quesito Seguida Da Suíça E Irlanda Que compõe Os três primeiros Lugares Da lista Vamos agora Aos indicadores Econômicos Nos Estados Unidos Wall Street Teve um salto Ontem Com seus principais Índices Fechando perto De níveis Recordes O Dow Jones Subiu 1,14% Aos 30.201 Pontos O Nasdaq Composite Avançou 1,25% Para 12.595 Pontos Euro Cotado A R$ 6,18 Com queda De 0,64% O Ibovespa Fechou Em alta De mais De 1% E acima Dos 116 mil Pontos Ontem Renovando Máximas Desde fevereiro E passando A mostrar Sinal positivo No acumulado De 2020 Índice De referência Do mercado Acionário Brasileiro O Ibovespa Subiu 1,36% E fechou Em 116.174 Pontos O dólar comercial Fechou Em queda De 0,66% Ante O real Cotado A R$ 5,08 Na venda E vamos A boa notícia Está funcionando No aeroporto De Salvador Um projeto Piloto Chamado Embarque Mais Seguro Que dispensa O uso De documento De identificação Pelos passageiros Na hora Do embarque A identificação É feita Por meio De reconhecimento Facial E por Identificação Biométrica A tecnologia Está sendo testada Inicialmente Com passageiros Voluntários No momento Do check-in No aeroporto É feita A validação Biométrica Do passageiro Comparando Os dados E foto Tirada Na hora Com a base Do governo E a vinculação Ao cartão De embarque Para entrar Na aeronave O embarque O embarque Ocorre Por meio De identificação Facial Por biometria Sem a necessidade De apresentar Qualquer documento O banco de dados Usado Para validação Das informações Das pessoas Agrega Base de dados Do Tribunal Superior Eleitoral Bem como Da CNHs A carteira nacional De habilitação Do Departamento Nacional de Trânsito O Denatran O Progador-Geral Da República Augusto Aras Afirmou ontem Que pediu informações A Agência Brasileira De Inteligência ABIN E ao Gabinete De Segurança Institucional GS O pedido É sobre a suposta Produção de relatórios Para orientar A defesa Do senador Flávio Bolsonaro Do Republicanos Na tentativa De anular O caso Das rachadinhas Segundo reportagem Da revista Época A ABIN Produziu Pelo menos Dois relatórios De orientação Para Flávio Bolsonaro E seus advogados Sobre o que Deveria ser feito Para obter Os documentos Que permitissem Embasar Um pedido De anulação Do caso Aras afirmou Que as suspeitas São graves Mas que ainda Não há elementos Que justifiquem Uma investigação Formal A prefeita De Paris Anne Hidalgo Classificou Como absurda Uma multa Recebida Pelas autoridades Da capital Francesa Por empregar Muitas mulheres Em cargos De responsabilidade A multa De 90 mil euros Foi imposta Pelo Ministério Da Função Pública Da França Alegando Que a Prefeitura De Paris Infringiu As normas Sobre paridade De gênero Na dotação De pessoal De 2018 No total Em 2020 As mulheres Ocuparam 69% Dos cargos Seniores Da Prefeitura Com 11 mulheres E 5 homens Agora 7 horas 34 minutos Repita 7 e 34 Jornal da manhã Jornal da manhã Edição regional São José dos Campos Oferecimento Leite Cooper Você encontra Nos pontos de venda Ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 E assistência médica Policlin Saúde Preços especiais Para atender Novas empresas Solicite sua proposta Ligue 12 3942 2000 7 horas 38 minutos Repita 7 e 38 O presidente Jair Bolsonaro Participa na manhã De hoje Por videoconferência Da reunião De cúpula De chefes De estado Do Mercosul Bloco formado Por Brasil Argentina Paraguai E Uruguai Com a pandemia De covid-19 As reuniões Do Mercosul Neste ano Foram realizadas Por vídeo Assim como Outros encontros De líderes mundiais A exemplo do G20 E do BRICS O encontro de chefes De estado Ocorre duas semanas Após Bolsonaro Ter a primeira reunião Bilateral Com o presidente Da Argentina Alberto Fernandes E os dois Têm uma relação Marcada por hostilidades A prefeitura De São José dos Campos Apresentou na tarde De ontem Os resultados Do PMI Procedimento De manifestação De interesse Realizado para A criação Do sistema tecnológico Que irá integrar O novo modelo De transporte público Do município O encontro online Contou com a participação De mais de 40 Empresas nacionais E do exterior Da área de mobilidade Profissionais Da área de transportes Assim como De empresas públicas Amanhã Os documentos Desta apresentação Estarão disponíveis Para consulta Na página Da Secretaria De mobilidade urbana No site oficial E agora As informações esportivas No Jornal da Manhã Esportes O Palmeiras Está na semifinal Da Copa Libertadores Da América E o sonho Do bicampeonato Do torneio Continua vivo Na noite de ontem Verdão Venceu o Liberdade Do Paraguai Por 3 a 0 No Allianz Parque No jogo de volta Das quartas De final E conseguiu a classificação O duelo de ida Em Assumpção Foi 1 a 1 Gustavo Scarpa Rony e Gabriel Menino Fizeram os gols O técnico português Voltou à beira Do campo ontem Depois de ficar Afastado Por conta Da Covid-19 Será que o Palmeiras Vai ter o final agora E ganha essa taça Do Mundial Será que vai acabar Esse momento Lúdico Para a gente Gozar Palmeirense Não tem Mundial Não tem 51 Quem era nascido Aqui em 51 Sério Não Cê Sena Nem um pouquinho Giovana Lógico que não Então tá Toca o barco Depois de vencer O Clássico Contra o São Paulo E Folgar Na segunda-feira O Corinthians Voltou a trabalho No CT Joaquim Grava ontem Jô Que cumpriu Suspensão No Majestoso É a opção Novamente Para o ataque Trabalhou no campo Já Cantijo Que precisou ser Substituído Aos 40 minutos Do primeiro tempo No domingo Deu início Ao tratamento De fisioterapia Por causa das dores Na coxa esquerda E será reavaliado Nos próximos dias O próximo desafio Do Timão Está marcado Para segunda-feira Contra o Goiás Na Neoquímica Arena O elenco do São Paulo Realizou os exames Protocolares de Covid-19 Após a derrota No Clássico Para o Corinthians Visando o jogo Contra o Atlético Mineiro Pelo Campeonato Brasileiro Que acontece hoje Todos os jogadores Testaram negativo Fernando Diniz Portanto Não terá desfalques Pela doença Para importante partida Entre líder E vice-líder Da competição O atacante Luciano Porém Ficará de fora Do compromisso Na segunda-feira Ele realizou exames Que constataram Um estiramento No músculo adutor Da sua perna esquerda Essa deve ser A única baixa Do tricolor Mesmo com 10 jogadores Pendurados A dois jogos Diniz não perdeu Ninguém Nem por acúmulo De cartões amarelos A última vez Que o Santos Chegou a semifinais Da Libertadores Foi em 2012 Com a equipe Comandada por Neymar e Ganso Oito anos se passaram E o Peixe Tenta mais uma vez Com o time recheado De jovens Ficar entre os quatro melhores Da competição sul-americana Em 2020 A equipe Não tem uma estrela Tão consolidada E com a magnitude Que tinha Neymar Mas conta com Diversas peças Formadas em casas Essenciais Para a equipe de Cuca Santos e Grêmio Se enfrentam hoje Às sete e quinze da noite Na Vila Belmiro Pela decisão Das quartas de final As equipes empataram Por um a um No jogo de ida E qualquer vitória Ou empate Por dois Ou mais gols De diferença Classifica o Peixe Depois da compra De Pedro A renovação Com o Thiago Maia O Flamengo Tem conversas Em bom ritmo Com o Lili Para manter o volante Em seu elenco Pelo menos Até o fim de 2021 Os clubes Que se aproximaram Para debater a cirurgia No joelho Que vai tirá-lo Dos gramados Por cerca de oito meses Deixaram engatilhado Um acordo E será para a prorrogação Pelo período do tratamento O empréstimo Que se encerraria No fim de julho A seleção brasileira Sub-20 Venceu com facilidade Bom futebol Mais uma seleção No quadrangular De Teresópolis O torneio O torneio Com o Chile O jogo está marcado Para as nove da manhã Na Granja Comari No centro de treinamento Da CBF O espanhol Fernando Alonso Que voltará A Fórmula 1 Com a Renault No ano que vem Continuou sua preparação Marcando o melhor tempo Nos testes De final de temporada Em Abu Dhabi ontem Outro nome ilustre No grid Em dois mil e vinte e um Filho de Micael Mick Schumacher Fez o décimo quinto E último tempo Com sua futura equipe Haas Com a qual vai fazer Sua estreia Na principal categoria Do automobilismo Alonso Campeão mundial Em dois mil e cinco E dois mil e seis Com a escuderia francesa Fez cento e cinco voltas A mais rápida Em um minuto Trinta e seis segundos E trezentos e trinta e três milésimos Mick Schumacher Que já participou Dos primeiros treinos livres Do grande prêmio De Abu Dhabi Com a Haas Na sexta-feira Fez cento e vinte e cinco voltas No circuito A mais rápida Em um minuto E trinta e nove segundos E novecentos e quarenta e sete milésimos Aí hoje tem Campeonato Brasileiro São Paulo E Atlético Mineiro Às nove e meia da noite Também Atlético Goianiense Fluminense Taça Libertadores de América Santos e Grêmio Jogam Às sete e quinze da noite E Haasen E Boca Juniors Às nove e meia da noite Sete horas Quarenta e quatro minutos Repita Sete e quarenta e quatro Jornal da Manhã Radares Radares móveis Hoje em São José dos Campos Estarão posicionados Na Avenida Princesa Isabel Em Santana E também na rua José Guilherme de Almeida No Jardim Satélite Estas duas vias A velocidade máxima permitida É de sessenta quilômetros por hora Também teremos radares móveis Na Avenida Cidade Jardim No Bosque dos Eucaliptos E na Avenida Ironman Victor Garrido No Urbanova Estas duas avenidas A velocidade máxima É de cinquenta quilômetros por hora Estradas Rodovia Presidente Dutra Continua com lentidão Na altura de Guarulhos No sentido São Paulo A gente tem trânsito lento Agora no quilômetro duzentos e oito Na pista expressa Reflexo de excesso de veículos Nesta manhã Um pouco mais à frente Tem lentidão no duzentos e dezessete Na pista marginal Aí reflexo de acidente Que aconteceu agora há pouco E também no duzentos e vinte e nove Na pista marginal também Todos os pontos aí na altura de Guarulhos Nesse duzentos e vinte e nove Também por causa do excesso de veículos A rodovia Ailton Sena Vai complicando a situação Para o motorista Nesse momento A lentidão começa agora Na altura do pedágio Ali de Guarulhos O último pedágio No sentido capital A lentidão vai do quilômetro trinta Até o quilômetro dezoito Por causa do excesso de veículos Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto Aqui na região do Vale do Paraíba Segue com trânsito fluindo bem Oswaldo Cruz Que liga Taubaté O Batuba E também a Floriano Rodrigues Pinheiro Que dá acesso a Campos do Jordão Sul de Minas Tem situação bastante semelhante Muito sol neste momento Visibilidade não é um problema Para o motorista Trânsito flui bem também Rodovia dos Tamoios Que liga São José a Caraguá Trecho de Planalto Tem trânsito livre Ainda tem tempo nublado Em alguns trechos com neblina Também pontos isolados Mas sem prejudicar muito A visibilidade do motorista Trecho de Serra Tempo bom Com trânsito livre Apenas pare e siga Por conta das obras de duplicação Sete quarenta e seis Repita Sete quarenta e seis Jornal da Manhã Edição Regional São José dos Campos Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde Preços especiais Para atender novas empresas Solicite sua proposta Ligue doze Três nove quatro dois dois mil E Leite Cooper Você encontra nos pontos de venda Ou no serviço domiciliar Cooper Dois um três nove vinte e dois trinta Sete horas cinquenta minutos Repita Sete e cinquenta E vamos Opa Agora hein Enroscou Enroscou Reclamações do ouvinte Pelo WhatsApp Jornal da Manhã Que é nove nove sete zero sete 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 nove um Vamos lá Clemente Inclusive enroscada também é a situação desse nosso ouvinte aqui Na verdade foi uma deixa pra você Lóia Foi um gancho Eu sei Eu percebi e captei aqui ó Maravilha O Ricardo Esse sincronismo é importante É Equipe sintonizada O Ricardo Que é o nosso ouvinte de São José dos Campos Ele faz uma pergunta Ele já começa a fazer uma pergunta Quando pretendem modernizar e melhorar o atendimento no sexto andar É onde são emitidos os alvarás de construção e abitse Aí o Ricardo conta pra gente aqui Que o construtor recebe um número de processo Só que nunca com uma previsão confiável de data De quando vão ser atendidos Ele conta aqui que ele iniciou dois processos de abitse pelo Prefbook No dia treze de outubro deste ano Pediu uma revisão E disseram apenas que levaria em torno de quarenta e cinco dias No dia vinte agora de novembro passado Pediram pra ele fazer uma correção nas planilhas de dados que já constam no projeto Ele corrigiu no mesmo dia Só que aí os processos voltaram pro final da fila Por telefone, segundo palavras aqui do Ricardo Uma estagiária disse que esse é um procedimento normal para eles E que estão com muito serviço Aí o Ricardo conta que já perdeu inclusive vendas Com financiamento pela Caixa Por causa de demora na documentação Ou seja, num momento de pandemia Onde a gente tem um monte de problemas Em relação à parte econômica do país Que vai se recuperando aos poucos Um construtor que precisa vender a casa Que ele acabou de construir Que ele fez o investimento E tem aí essa burocracia E esse tempo que vai se arrastando De treze de outubro a vinte de novembro E aí o documento volta pro final da fila Complicado isso, hein? É, eu acredito que o prefeito Luiz Que está recuperando aí da Covid-19 Deve estar ouvindo a rádio Alguém ouvindo O pessoal de apoio a ele aí Vai ver o que está acontecendo Porque inventaram o Prefbook Pra facilitar Exato Pra agilizar E a coisa está travando Na verdade Na prática Eu até acredito Que em razão da pandemia Aumentou o número de serviços Muita gente em home office Vamos lá colocar Agora não pode demorar tanto, né? Sim Realmente atrapalha, né? Tanto que a pergunta E quando você fala em economia Em evolução Em faturamento Trava tudo? Sim E depende de prefeitura? Exato Como é que faz? Tanto que o Ricardo começa Exatamente perguntando Quando pretende modernizar E melhorar o atendimento É até uma sugestão pra ele, né? Hoje é dezesseis já, entendeu? Semana que vem é Natal Bom, vamos lá A gente tem a reclamação também Do Marcos Guiema De São José dos Campos Ele é morador do Colinas do Paraíba E ele pergunta Por que o Parque Santos Dumont Está fechado Se os shoppings estão abertos E por que a feira de orgânicos Do Vicentino Aranha está fechada Se o Vicentino está aberto E as feiras livres Funcionam normalmente Tá aí o questionamento do Marcos Nosso ouvinte de São José dos Campos A gente tem reclamação também Do Mércio Ribeiro Que também é de São José Ele é do Jardim Aquários E ele reclama aqui Que na ponte da ciclovia Ali do Rio Senhorinha Deixaram duas árvores Que são espécies da Mata Atlântica Não fizeram a proteção Inclusive uma delas está caindo O Mércio mandou para a gente fotos Mostrando a situação Foi feita ali aquela Como é que eu vou dizer Utilizando máquina Para poder acertar o terreno Para construir a ciclovia E na lateral desse lugar Onde a máquina passou Praticamente ficou na raiz As árvores estão na beiradinha De um morro Com certeza vão cair São árvores ainda pequenas Mas o Mércio tem razão Fica a dica Exatamente Você também pode participar Aqui do Jornal da Manhã Aliás só para concluir aqui A gente tem um agradecimento Do Caio Mariano de Jacareí Ele reclamou do mato Na calçada Na rua José Jorge Abraão No Vila Branca Em Jacareí Fizeram a limpeza Ele agradece pela força Pela ajuda A gente também agradece O pessoal que foi lá E fez a limpeza Você também pode participar Do Jornal da Manhã Se você tem alguma reclamação Alguma informação para a gente Manda aí para o nosso WhatsApp É o 12997077791 Repetindo 12997077791 7h54 Repita 7h54 Brasília chamando É hora do comentário De Alexandre Garcia Bom dia Alexandre Bom dia Clemente O presidente Bolsonaro Disse ontem E causou assim Um barulho danado Entre os meus colegas Que quem quiser Tomar a vacina da Pfizer Tem que assinar Um termo de responsabilidade Se responsabilizando Pelas consequências da vacina Sabem por quê? Porque a própria Pfizer No memorando Que foi feito Com o governo brasileiro Segundo o presidente Disse que Não se responsabiliza Pelos efeitos colaterais Isso está na bula De muito remédio Para dizer assim Olha nós avisamos Está no máximo de cigarro A produtora de cigarro Escreve lá Olha o cigarro Faz mal à saúde Aí a pessoa está com câncer Ou perdeu uma perna Ou perdeu a voz E entra na justiça Pedindo indenização E a companhia de cigarro Tem ganhado as causas Dizendo olha Nós avisamos Você fumou Por que quis? Porque estava avisado No março Então é mais ou menos isso E aí o que quer dizer o presidente Olha o governo brasileiro Não vai se responsabilizar Se a produtora da vacina Não se responsabiliza Vai cair sobre o governo brasileiro Sobre a visa Sobre o Ministério da Saúde Sobre o governo estadual Sobre o governo municipal Que estiver aplicando a vacina Acontece isso com as cirurgias também O paciente Ou a família Assinam lá Uma declaração Dizendo que sabe Dos riscos Da cirurgia E assume A responsabilidade Civil Por esses riscos Etc e tal É isso Eu já disse Eu já disse aqui Para vocês É uma vacina Que nós nunca Tomamos antes É uma vacina Que é de engenharia genética E que eu Eu vou esperar Se a outra vacina Tradicional De vírus Enfraquecido Estiver disponível E for segura Já com algum tempo De teste Porque vacina Precisa de tempo De teste Então vamos lá Bom Ainda falando Sobre Sobre o presidente Ele Que aprendeu No exército Que Hora Não é antes Da hora Hora Não é depois Da hora A hora É na hora Então O Biden Foi eleito E a eleição É no Colégio eleitoral E foi ontem Resultado 306 A 232 Está eleito Aí o presidente Bolsonaro Mandou uma mensagem Para ele Dizendo que Tem esperança De que A América Continue sendo A terra dos livres E o lar dos corajosos É do hino americano É o estribilho Do hino americano Enquanto A bandeira Estrelada Tremula Sobre A terra Dos livres The land Of the free Is the home Of the brave Então Usou isso E deu uma mensagem Que estava Todo mundo Em dúvida Eu não sei porquê Eu já falei Aqui para vocês Que a amizade E as relações Brasil e Estados Unidos Estão acima De presidentes Da república De idiosincrasias De inimizades Ou amizades De presidente Da república Estão acima São tradicionais São históricas E o presidente Bolsonaro Na mensagem Que foi divulgada Pelo Itamaraty Disse o seguinte Estarei pronto A trabalhar Com o novo governo E dar continuidade A construção De uma aliança Brasil e Estados Unidos Na defesa Na defesa Da soberania Da democracia E da liberdade Em todo o mundo Assim como Na integração Econômico Comercial Em benefício De nossos povos Ponto final Bom Mudando um pouquinho De assunto A sociedade brasileira De infectologia Numa nota Do dia 9 Agora Diz que não Recomenda O tratamento Precoce Com hidroxicloroquina Azitromicina Ivermectina Nitazoxanida Zinco Vitaminas Anticoagulantes Porque tem efeitos Colaterais Sem comprovação Científica E recomenda Analgésicos Antitérmicos Paracetamola E dipirona Aí o Ministério Público Federal Leu isso E agora Mandou Para o presidente Da sociedade brasileira De infectologia Ministério Público Federal Em Goiás Núcleo De tutela Coletiva Que está preocupado Com a saúde Das pessoas Porque parece Que a sociedade Brasileira De infectologia Esqueceu Aquele juramento Juramento Pela vida Está pedindo Em respeito A nota Que mande Estudos Clínicos Randomizados Que amparam O uso De analgésicos E antitérmicos Em pacientes Afectados Pela Covid-19 E mandem Estudos Clínicos Randomizados Que recomendam Nenhum tratamento Farmacológico Pela Covid-19 Especialmente Os indicados No documento E informe A sociedade Brasileira De infectologia Se tem conhecimento Das orientações Do Ministério Da Saúde Sobre Aqueles medicamentos E informem Se não tem Nenhuma ligação Com produtores De vacina Medicamentos Insumos Equipamentos Destinados A Covid-19 Porque A medicação Usual Agora Que está salvando Vidas Está impedindo Que as pessoas Sejam hospitalizadas É tudo baratinho E já conhecido Agora O que estão Prometendo São coisas Bem carinhas Mas enfim A Sociedade Brasileira De infectologia Tem cinco dias De prazo Para explicar A sua nota O embasamento Científico De sua nota De Brasília Alexandre Garcia Notícia Rádio Jovem Pan Oito horas Repita Oito horas Jornal da Manhã Edição Regional São José dos Campos Oferecimento Leite Cooper Você encontra Nos pontos de venda Ou no serviço Domiciliar Cooper Dois Um Três Nove Vinte e dois Trinta E assistência médica Policlin Saúde Preços especiais Para atender Novas empresas Solicite sua proposta Ligue doze Três nove Quatro dois Dois mil